Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Os meus sentimentos, sou madeira O chope entrega uma paixão Verdadeira, oh, verdadeira, verdadeira Eu sou jama, oh, como se enganar Vou me ganhar, vou me jogar, a caçoeira Vou me ganhar, oh, a doiceira Vou me ganhar, vou me ganhar Vou me ganhar, vou me jogar, a caçoeira Eu sou jama, oh, a doiceira Eu sou jama, oh, como se enganar Vou me ganhar, vou me jogar, a caçoeira Vou me ganhar, vou me jogar, a caçoeira Eu sou jama, oh, a doiceira A Bíblia, a Bíblia